E isso, rapaziada! Hoje vamos falar sobre o futuro do Farlight 84. Será que dá pra deslumbrar um futuro pra esse game? E falando em hablar, vamos... Falando em hablar, caraca, cara, que papelão! Hoje vai ser meio assim, tá, galera? Eu vou estar deixando rolando uma gameplay de fundo pra gente começar a semana. A gente vai bater um papo, trocar uma ideia, sei que muita gente gosta. Então eu não vou me preocupar aqui muito sobre manter no tema, eu vou falar sobre uma coisa e outra. Mas, caralho, que papelão que rolou lá no futebol sulamino, no futebol europeu, hein, irmão? Caraca, mano, uma torcida inteira chamando o Vinícius Júnior de mono. Que que é isso, cara? Óbvio que racismo dentro do futebol, porra, deve existir desde tempos sem início, né? Imagina, imagina o Pelé jogando lá em La Bombonera, caraca, o que que o Nego deveria fazer? Só que também, né, é argentino, né? Ô racinha imunda. Quem liga pra xingamento de argentino? Os caras tão simplesmente fodidos. Mas se bem que não é bem assim também não, né? Que a galera, ah, a esquerda acabou com... Acabou com a gente, não é bem assim não, não é bem assim também não. Só que, meio que parece que quando esse preconceito vem de... É, dependendo de quem vem, ele é maior ou menor. A gente meio que tem essa noção aí. Só que, caraca, a gente sempre viu esses... É, esse racismo dentro do futebol meio que isolado, né? Um grito de um torcedor ou grito de uma parte muito pequena, igual aquele caso no Brasil que ficou muito famoso, né? Do goleiro Aranhas. Arana? Aranha ou Arana? Lá do... É, sempre na região sul, né? A torcedora do Grêmio gritando, o macaco ficou gravado assim, né? Tipo, ela gritando. Aí acabaram com a vida dela na internet, aí vem pedir desculpa, vem aquela história toda. Só que um cor inteiro de uma torcida, irmão, eu nunca tinha visto. Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. Se bem que hoje, hoje em dia as coisas estão descaradas, né? Bandido tá cometendo crime na tua cara e foda-se. Que é o que aconteceu e já não é a primeira vez. Então, um coro de uma torcida inteira, tá ligado? Cometendo crime e nada acontece. Mas é um país racista, né? Esperar o que de Espanha? Esperar o que de Europeu? A gente tem que pegar. Por isso que aqui no Rio de Janeiro, veio pro Rio de Janeiro, vai ser roubado, vai ser espancado, vai ser sequestrado. Porque é isso que vocês merecem, mano. Vocês se merecem ser humilhado mesmo e foda-se. Essa é meu... Não quero saber, não. Então, acabei que... Pô, foi longe aqui. Mas vamos falar sobre o futuro do Falati. Eu esperei algumas semanas, passar um tempinho. Porque o que acontece, é muito comum aqui nos jogos mobile, o jogo lança. Beleza, o jogo lançou, tudo bonito, tudo gostoso. Depois de duas semanas, duas, três semanas, o jogo é enche de bote. A partida ali nos primeiros dias. Pô, full player, super competitivo, que foi o caso do Salsagem Man agora recente. Só pra gente contextualizar. O caso recente do Salsagem Man. Os primeiros dias ali, full player, muito bacana. Aí daqui a pouco eles enchem as partidas de bote. A galera começa a chorar, que tá muito difícil. Eles enchem a partida de bote, o jogo simplesmente acaba. Que foi o caso do New State também, né? Que na primeira semana de lançamento. Nem foi na primeira semana. Foi nos quatro primeiros dias, as partidas full player. No quinto dia ali, mais ou menos. Eu fui dormir, acordei as partidas full bote. Começaram pelo TPP, pelo FPP, perdão. E depois eles meteram o TPP na full bote. Aí tu fala, porra, tá de sacanagem com a minha cara, filha da puta. Aí eu já comecei a minha campanha de difamação pra destruir o jogo e deu certo. Hoje não tem ninguém jogando. Mesma coisa que eu fiz com o PUBG Mobile. O jogo toma merda, eu começo a minha campanha de difamação, o jogo morre. E o jogo morreu, tá ligado? Tem meia dúzia de gato pingado jogando aqui. Aquele jogo falido, horroroso. Com um bote que tem meter I.A. nos bote. Que agora os bote jogam em squad. E você não sabe simplesmente quem é player, quem é jogador de verdade. Quem é uma inteligência artificial ali. Não tem como saber. Porque se tu der bobeira, tu vai ficar tchereca. E aí chegou o Farlight no meio desse caos que a gente vive. Mobile tem também o Project Blood Strike. Que eu tenho certeza que a galera vai comentar e eu vou dar o meu pitaco. Porque o Project Blood Strike é uma equipe super pequena. De quatro desenvolvedores. Eles estão alocando a equipe do Hyperfront. Que foi um jogo que lançou e fechou rapidamente. Agora pro Project. Só que é NetEase, tá ligado? Eu sei que a galera não confia na NetEase. E eu também não, mano. Eu tenho meu pé atrás com a NetEase. Eles fazem um esquema que é o inverso do Farlight. Eles investem no marketing ali na primeira semana. É um investimento cavernoso. Contrato um monte de jogador. Um monte de influenciador, né? E jogador também. Pra divulgar o game. E depois que o jogo morre. E se o jogo fizer sucesso, é sucesso. Beleza. Eles mantém. Se o jogo flopar, acabou, irmão. Eles não fazem mais nada. Tipo, foi assim com o Cyber Hunter. Foi assim com o Hyperfront. Investiram lá. Eu fiz. Eu falo isso com prioridade. Que vira e mexe eu tô fazendo um jabazinho pra eles aí. Pô. Investiram no Cyber Hunter. Fiz lá o vídeo. Gravei o vídeo lá na virada do ano. Se eu não me engano de 2021 pra 2022. Falei, pô. 2022 o jogo vai bombar. O jogo sumiu. Voltou aí. Meio que desconfigurado. O jogo já tinha perdido o hype. Porque o hype só tem um tiro, irmão. Tu perdeu aquele tiro lá. Que é o que a NetEase faz. Ela dá o tiro e... Ó. Deu certo, deu. Entendeu? Não é algo orgânico. Mas eu achei que com o Hyperfront, de repente, pudesse vir algo diferente aí. Lançaram o Hyperfront. A galera teve bastante interesse ali no início. Só que o jogo fechou, cara. Tá ligado? Tu fecha o jogo quando o jogo tá começando a hypar. Provavelmente rolou algum processo aí. Eu não sei dizer. Fechou o jogo. Voltou o jogo. Já não era mais a mesma coisa. A galera já perdeu o interesse. Aí acabou, filho. Perdeu o interesse. Acabou. Que é o que aconteceu. Salsagem Man. Acabou, irmão. Pub de New State. Pub de Mobile. Acabou. Não adianta você investir em marketing mais. Porque já deu. Já deu o que tinha que dar. Daqui não sobe. Daqui só desce. Mas é bom você investir em marketing, né? Porque você tenta, pelo menos, você mostra pro seu público que tu tá fazendo alguma coisa. Que é o caso do Pub de Mobile. Recentemente, eles entraram em contato comigo pra fechar uma parceria aí pra essa nova atualização. Só que foi cancelado. O... 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 Esqueci o nome lá da parada que eles... Tem um nome específico lá que eles chamam e cancelaram essa ação. Cancelaram essa ação. Mas... Não é um grande problema. Porque vira e mexe, eles fazem essas grandes ações, assim, com influenciadores. Por exemplo, em alguma atualização, não todas. Mas em alguma atualização rola de um grande influenciador tá divulgando o jogo. E isso é bom pro game, tá ligado? Mostra que, pô, tamo reinvestindo. E o PubG faz isso. Faz isso com o cenário competitivo. Mesmo o jogo não sendo mais capaz de crescer, já tá morto. Eles investem nos jogadores que estão ali jogando. Isso aí é bom, tá ligado? Coisa que não acontece com o COD Mobile. Que é simplesmente um cassino COD Mobile. Se você joga COD Mobile, você é maluco, filho. É um cassino. Um cassino com um joguinho de fundo. E isso é o COD Mobile. Não tem investimento nenhum. Não tem anúncio em lugar nenhum. É um jogo, assim, completamente abandonado. Cheio de hacker. Jogo cheio... Mano, eu... Eu, ó... Eu joguei o quê? Três temporadas. Três seasons. Três ou duas? Três ou duas? Acho que duas. Não. Foi mais do que... Bem mais. Porque... A cada reset de rank é duas seasons, né? Eu joguei mais ou menos três... Três, quatro seasons ali no COD Mobile. Duas seasons, assim, direta. Mas, irmão... Tu fica caindo com os mesmos hacks na ranqueada. Do... Pelo menos do multiplayer, né? O mesmo hack, mano. Os caras não tomam ban. Não tomam ban. A mesma casa é do PUBG Mobile. É cheio de... Pesquisa aí. iOS 0. Meu irmão, 30 doleta. 60 doleta. Tu mete hacker ali, ó. E não cai. E não cai. Tá ligado? Teve até um caso, dois meses atrás, de um youtuber, se eu não me engano... Hum... Da Indonésia. Com um cara com dois milhões de seguidores. Vazou o hacker dele na live. Tá ligado? Aí a PUBG teve que se pronunciar. Deu o maior rebuliço. Porque os carnais gringos tudo gravaram vídeo sobre isso. Deu o maior rebuliço. E já não é o primeiro que acontece. Tá ligado? Então o jogo é cheio de hack. PUBG... Esses vídeos... Tu pesquisa aí PUBG Mobile. É os caras fazendo 40, 50 kills todo dia. E isso aí, ó. E bilhões de visualização. E é hacker. Tá ligado? E sair todos os dias. Tá ligado? Todos os dias. No COT também deve ter. Mas no PUBG Mobile tem muito. E foi uma das coisas que eu falei. Ah, velho. Vou jogar pra quê? Eu até tentava gravar igual os caras. Tá ligado? Porra, passava o dia inteiro. 12 horas jogando. Pra conseguir... Às vezes não saia nenhuma gameplay. E os caras todos os dias. E esses gringos todo dia. Os caras postando 3 vídeos. Fazendo 40, 50, 60 kills todo dia. 3 vídeos por dia. Hoje essa porra diminuiu bastante. Porque também as vinhos caíram pra caraca. Mas é tudo hacker. Tá ligado? Na maioria ali é hacker. 99% é hacker. E o PUBG Mobile hoje ele é infestado. Porque não cai. Não tem um investimento assim. Até tem. Mas tipo, é tanta gente jogando. Que mesmo... É tanta gente produzindo cheat. Atualizando. Que é difícil, velho. O jogo muito grande é difícil. É difícil pegar. Eu acho que no Free Fire também tem isso. Os caras titando lá pra caraca. Acho que no Free Fire também tem. E o COD. O COD ele simplesmente caga. Caga. Mesmo sendo um jogo pequeno. Eles cagam. Irmão, a parada é vender roleta. Meter roleta no jogo. Vender roleta. Não tem investimento nenhum no Battle Royale. Teve. Há bastante tempo atrás. Que foi aquela parada dos YouTube. Vira e mexe tem o campeonatinho aí. De YouTube. Mas porra. Não é algo padrão. Não é um investimento real na comunidade. Então é um jogo aí que tá completamente abandonado. Completamente mesmo. E principalmente se você joga COD. O Battle Royale. Vale muito a pena você vir pro Farlight. Tentar jogar um Farlight. Porque é um jogo. É um jogo que tá crescendo. Que tá se desenvolvendo. Porque o Farlight. Ele tá trabalhando de uma maneira diferente. Eu pude notar isso. Que é aquela parada de deixar o jogo crescer organicamente. Falta um investimento. Trazer um... Grandes influenciadores. E etc. Talvez falte. Entendeu? Não vou dizer que não. Mas esse crescimento orgânico. Ele é mais sustentável. Porque muitas vezes. É... Você contratar. Porra. Felipe Neto. É... Pra fazer uma divulgação. Cresce. Sim. O volume. Você joga um volume grande de jogadores. Mas muitas vezes. Isso não é sustentável. Cara. O cara entra. Toma uma coça. E desistala o jogo. Ainda mais eu falar de que não é um jogo fácil. Entendeu? Você vai entrar ali. Você vai no gold. Tu vai cair contra a Grão Mestre. Tu vai cair contra a Ace. Tu vai cair contra a Lenda. O cara vai entrar. Vai tomar uma coça. E ele vai desistir. Ainda mais não tendo modo solo. Ainda mais não tendo modo... O cara vai desistir, irmão. Ah, não vou ficar apanhando com aleatório, não. Porque tu sabe que só faz isso quem já é masoquista. Tá ligado? O cara tem que ter... O diabo tem medo de quem joga com aleatório, irmão. Não é qualquer um. Então... É... Eu acho que esse investimento agora não vale a pena, mano. Não vale. Por quê? O dinheiro que eles estão usando pra... Que eles poderiam estar usando pra pagar, porra, 50 mil dólares pra Felipe Neto investir. Os caras estão botando dinheiro aonde? Em campeonato. Tá ligado? Todo dia rolando campeonato ali valendo 60, 50, 100 dólares. E aí... Você pode juntar um hobby seu. Pô, eu gosto de jogar aqui, ministro. Eu chego do trabalho cansado. Eu gosto de bater uma play. E tô jogando bem com o meu time. Porque o jogo... O Farlate, ele é muito tático, mano. Ele não é bala. Tá ligado? Ele é mais tático do que bala. Porque o jogo, ele tem uma mira automática. Entendeu? Ele tem uma mira automática. Você não precisa fazer muita coisa pra... Pra dar muita bala, não. Tá ligado? Ficou no aberto, tu vai ser rasgado ali tranquilo. Então, é um jogo muito mais tático do que dar bala em si. Qualquer pessoa pode chegar ali, treinar um pouquinho. Ela vai se desempenhar bem, entendeu? Fechar um time. Sabe? Se você jogar tático, você vai bater de frente com os caras tranquilo, filho. Não precisa ter essa mira absurda, não. Então, é um jogo que ele é bem acessível. Se você tiver inteligência. E aí, pô, você vai sair de um jogo abandonado. Tá ligado? Que é COD Mobile. Pubs Mobile também. Porque, pô, dali não sai mais nada. Free Fire também. Dali não sai mais nada. Já chegou no ápice. É só ladeira abaixo. E tu vai sair, e tu vai pra um jogo que tá em ascensão. Que pode chegar em algum lugar. Tá ligado? Então, a esperança de, porra, pelo menos aqui eu posso ir em algum lugar. É muito melhor do que tu ficar em uma parada que, porra, daqui não sai mais nada. Daqui é só pra merda. E aí, o que você prefere? Porque o meu intuito aqui é migrar jogador. Tá ligado? Nunca escondi isso de ninguém. Minha parada... Eu entrei no COD só pra trazer a galera do COD. Sabe quando você entra na Matrix pra tirar os retardados de lá? E depois tu mexe teu pé? Esse é o meu trabalho, irmão. Eu entro no jogo. Menos Free Fire. Que eu não vou mexer com lixo, não. Tudo tem um limite, tá ligado? Eu não vou me contaminar com essa magnitude. Free Fire, eu não quero saber de... Não mexe com droga. É com droga muito pesada, tá ligado? A gente vai até um limite ali. Então, eu entrei no COD só pra isso, filho. Entrei ali, peguei bastante público. E o meu objetivo é só tirar jogador. Óbvio que eu trago uma galera, né? Porque tem muita gente que me acompanha do PUBG. Já não joga mais nada. Me acompanhava lá do PUBG. Quando eu entro no jogo, vem muita gente junto. Mas o meu objetivo é penetrar nessa comunidade. É ataque... Pô, estilo aqueles... Cavalo de Troia, filho. A gente entra e a gente devasta. E caiu a visualização pra caralho do COD Mobile inegável. Porque a gente faz um estraguinho. De estraguinho, estraguinho. A gente vai fechando o jogo, mano. Vai um, daqui a pouco vai... Tu influencia a outra a parar de jogar também. Tá ligado? Daqui a pouco tu influencia um tutube a parar também. O cara vai parando, vai falar... Porra, ele vai vendo meus vídeos. Porra, ministro, tem razão. Não tem como continuar nisso aqui. Entendeu? Tu vai plantando. Vai plantando a ideia. Tá ligado? É igual o exception. Tu planta a ideia lá no subconsciente do cara. O cara fala... Porra, não dá pra continuar nisso aqui, não. Eu falo, não dá pra continuar. É insustentável continuar jogando COD, Free Fire e PUBG. Insustentável. É muito melhor tu ir pra outro jogo. Se adaptar a uma outra jogabilidade. Do que tu ficar nessas porra falidas. De uma empresa que não tá nem aí pra você, irmão. Tá ligado? O Farlight trabalha diferente. O hacker tá sendo banido direto. A equipe não tem tanta grana. Então eles trabalham realmente no projeto. Tem o sangue que é dado ali no projeto. Pô. E isso você não pode negar, irmão. Tá ligado? Sala personalizada. Tá melhorando. Pô. Mas já tem várias paradas. Já dá pra fazer um X-Trainer aí rolando adoidado. Já tem... Tem coisa pra melhorar? Tem. Tem muita coisa pra melhorar. Tá ligado? Porra. Aceleração de Sense. Configurações dentro do jogo. Falta muita coisa pra melhorar. Mas já é um avanço gigantesco, cara. A gente não tinha essa parada. Eu não tenho essa parada em outros jogos. Tá ligado? Essa parada... Esse dinheiro que ia pra bolso de Felipe Neto. Que ia pra bolso de iNerd. Tá indo pro bolso dos jogadores, cara. Então é... É... É uma forma de divulgação. Tem gente que faz vídeo. Ah, não tá divulgando o jogo. Porra, cara. Tá dando prêmio pra quem tá jogando. Isso é divulgação, cara. O cara joga ali. Porra. Ganha às vezes 10 dólares, 20 dólares. Já avisa pros amigos. Pô, vem jogar esse jogo aqui. A gente tá ganhando dinheiro. Tá ligado? Não é muito, mas porra. É uma brinca... Tu tá juntando o teu hobby. Com uma graninha que tu tá botando no teu bolso. Ele é de graça. Pra tu fazer um lanche. Pra tu comprar enxoco de cachaça. Então já é alguma coisa. Já é... O nego não faz nada, cara. Tá ligado? Os botas do jogo lá. Tu só perde dinheiro. Girando roleta. Tá ligado? Tu só perde dinheiro, mano. Tu só perde dinheiro e tempo. Porque... Que é a mesma coisa, né? Tempo é dinheiro. Então é isso aí, rapaziada. Quero saber a opinião de vocês. A gente acabou falando aí sobre vários assuntos. Ficou... Que segunda-feira eu tenho que bater um papo, né, cara? Tô... Não tô afim de postar Gameplay, não. É... Eu acho que o Farlat tem futuro. Tá ligado? Embora... Ah, o nego tá falando que eu tô sendo... Eu não estou sendo patrocinado, cara. Não tô. O nego tá falando que eu tô sendo patrocinado. Não tô, irmão. Tô falando que eu tô jogando o jogo. Esse final de semana eu não joguei. Tava fazendo outras coisas. Mas... É o jogo que eu tô... Que eu tô... Não me divirto porque eu não me divirto jogando. Não existe. Porque a parada é ganhar. Não... Diversão é... É cinco minutos quando a partida acaba. É cinco segundos depois que a partida acabou que vem aquela sensação de porra. Fiz a play, né? Agora, fora isso, não tem diversão, não. Joga ali... É ganhar e ganhar. E... E desempenho. Então... Não tem essa parada. Ah, tô me divertindo. Não tô. Falar que eu tô me divertindo... Mentira. De repente, tivesse o modo solo, dava pra dar uma zoadinha mais. Mas... Porra, ficar jogando squad aleatório... Não existe diversão nesse mundo. Não existe. Diversão squad aleatório no Farlat. Não existe. Então, eu quero saber a opinião de vocês, galera. Porra, tem futuro? O que que tu acha? Deixa aí no campo de esconder. Eu acho que tem, mano. Eu acho que é um jogo aí que tá... Que tá diferenciado. Entendeu? Uma forma de divulgação diferente. Não tá pagando nego pra ficar fazendo... Ah, que jogo divertido. O cara tá lá. Ah, que divertido. Tá botando cem mil no bolso. Ah, que divertido. E o público não é um atalho. O nego vê... O nego olha pra tua cara. Sabe... Sabe se tu tá metendo um miguezinho. Ou... Ou se é sincero. Tá ligado? Então, é muito melhor essa divulgação. Pelo menos no início, ser orgânica. Do que você inflar o jogo de jogadores que... Que vão jogar o game duas, três partidas. No máximo, três, cinco dias. E vão abandonar o game. Tá ligado? Então, é muito melhor. Eu acho esse tipo de divulgação aqui. Que eu nunca vi antes no jogo de mobile. Que o Farlat tá fazendo. De aproximação da comunidade. De ser algo orgânico. Eu acho muito melhor esse tipo de... De trabalho. Do que você simplesmente socar dinheiro. No cu de jogador de Free Fire. Tá ligado? Que eles botam em ser loud biluguinha. Loud não sei o que. Pra eles virem aqui. Fazer um vídeo mais escroto que existe. Que foi o caso do Apex lá. Que aquele imbecil fez um vídeo ridículo. Botam uma grana no bolso. Matando... Aí eles entram lá no jogo. Começam a matar um monte de bot. Que jogo bom. Que jogo divertido. Vai tomar no cu, mano. Vai tomar no cu, jogador de Free Fire. Então, é isso, galera. Forte abraço a todos vocês. Eu já me estressei, já, mano. Falou comigo de jogador de Free Fire. Eu lembro desse loud biluguinha. Desses merda aí. Caraca. Os caras só fazem propaganda. Só... Denigra o jogo. Faz o jogo cair, irmão. O cara simplesmente faz o jogo cair. A galera vê aquela merda ali. Eu não vou jogar esse aqui, não. Olha esse idiota. Tá ligado? É a propaganda ao contrário. Invertida. Ah, não fode, mano.